Não me venhas dizer Que é cedo para amar Que tudo tem seu tempo E que o meu tempo virá Para amar é sempre tempo E eu não posso esperar Já sou escravo da esperança Que o teu olhar me dá Para amar é sempre tempo E eu não posso esperar Já sou escravo da esperança Que o teu olhar me dá Não venhas pedir calma A um jovem coração Que só bate feliz Quando te encontras perto Só tu és o motivo Desta doce paixão Sem ti tudo é silêncio Sem ti tudo é deserto Só tu és o motivo Desta doce paixão Sem ti tudo é silêncio Sem ti tudo é deserto Não chamas fantasia Ao nobre sentimento Que me preencha a alma E ilumina o caminho Tu és a chama viva Da esperança que acalento De que me dês o teu E aceites o meu carinho Tu és a chama viva Da esperança que acalento De que me dês o teu E aceites o meu carinho Abre o teu peito à vida Que apenas faz sentido Quando se ama alguém E também se ama Entrega-te meus braços Esquece o tempo perdido E verás, meu amor Que o meu tempo é chegado Entrega-te em meus braços Esquece o tempo perdido E verás, meu amor Que o meu tempo é chegado Obrigado Muito obrigado